Eu acho que a polícia precisa atuar esse dia, essa semana eu estava vendo o comandante da polícia militar conversando com o prefeito e ele parece que está com boas intenções de fazer acontecer, mas tem mesmo, tem que fazer acontecer mesmo aqui na cidade porque o vandalismo está, certo? É coisinha pequenininha que você tem que estar encurtando e falando, coisinha pequena. Eu queria chamar a atenção aí da prefeitura sobre a população ali, o CDHU, do Aleitano, está reclamando sobre aqueles tubos que eles colocaram em frente à CIRB. Ali está sendo reduto de bandido ali, então a gente está pedindo para a prefeitura retirar aquelas manilhas, são muitas manilhas, eu estive olhando lá, são muitas manilhas. Que pusesse para dentro ali da CIRB e fechasse, para tirar um pouco do esconderijo ali, ali na CIRB. Porque eles falam que chama até o policiamento, os policiamentos não podem fazer nada, até porque está no escuro ali, não tem como entrar. Porque a manilha parece um escudo, então precisava que a prefeitura fazia a sua parte, a prefeitura fazia a sua parte e os policiamentos também faziam a outra parte. Porque quem sofre disso aí é a população, então está um recadinho aí e a gente vai estar falando sim, até sair aquela humanilha ali, colocar lá para dentro e fazer um muro ali para poder, um lambrado que seja, para dar mais segurança também para o guarda. Mas o que o guarda lá vai fazer? Põe um guarda só lá, no escuridão, né? Então não tem como fazer nada, né? Então eu acho que o governo tem que fazer a sua parte, a população se sentir mais seguro, né? E ali está terrível, eu fui lá ver, não fui à noite não, porque é complicado a noite ali, porque é um breu total. E tem jeito de fazer, com a higienina que dá para fazer, tá certo? Então dá um recadinho aí. E o policiamento também fazia uma ronda intensiva ali, né? Começar ali, diz que é um encontro ali, ali atrás da círculo, tá certo? Dá um recadinho aí para todas as autoridades aí, para poder estar resolvendo esse problema da comunidade, tá bom? Falando de novo do aniversário, são sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e três. Está aniversário Geraldo Valeriano, Luciana da Silva Costa Lima, José Carlos César, que é o nosso diretor lá do sindicato, Maria Madalena de Abreu, Luiz Fernando da Silva, também ele é guarda municipal. Norma Moreira Rama de Araújo e Alec Alessandra, Alessandra do Santo Teixeira. Esse é o aniversário da semana. Sete horas e trinta e trinta e trinta. Está aniversariando hoje também? E hoje, Daniel, está aniversariando também? A professora Gracil ligou? E o Jarbas Duarte Goulart está aniversariando hoje também? Parabéns aí. Perfeitamente. E queria mandar um abraço também para a Fonsina, que acabou de ligar aqui, o João Carlos, é verdade, o João Carlos, nosso amigo aí, João Carlos, que é o diretor, ele é secretário de Relações Institucionais. É difícil, nem vou atrever a falar, porque é enrolar a língua para falar isso aí, mas eu falo que é um amigo da gente e eu já falo direto que ele é secretário de comunicação, é mais fácil, João Carlos, que Deus abençoe você. O Palmeiras é esse, viu? O Palmeiras é esse? Eita, então tá sofrendo, tá sofrendo. É, o Palmeiras ganhou esses dias, né? Ganhou, é líder? É, então ganhou, ganhou, tá de parabéns aí, né? E o Carlos, quem quer aparecer por aqui? Bom dia! A gente vai colocar mais uma mosquinha, o Biro, até para atender essas pessoas que ligou para cá, né? É, a Consina, a Maria Dulce, é, Heraldo também, né? Acabou ligado, né? Não dorme o homem, não dorme. Fica lá só segurando o queixo lá, né? Aposentado, né? Aposentado. Hoje a gente tá... Tá light. Tá bem devagar, porque... Tá frio. Tá frio, tá frio, né? E aí tem que tá frio lá fora, né? Hoje tá até pela madrugada. Eu não sou de colocar blusa, eu tenho que colocar blusa, tô sentindo calor. Mas não sou de colocar blusa e tá, tá, tá terrível, né? É, mas tá bom, é, o tempo é assim. Esses dias atrás eu tava lá em Aracaju, que calor! Aí ligaram pra mim, né? Até com o Ricardo que ligou pra mim, Ricardo, o motorista, que tava chovendo aqui em Pindas. Tava chovendo? Semana retrasada. Chovendo, aqui é um calor, fica da mãe, 40 graus, é, tá chovendo. Você sabe que deu vontade de ficar por lá mesmo, porque é o seguinte, lá, o momento tá quente, aqui tá frio, poxa. Eu só vou chegar no frio, não. Tem ninguém que é maluco. Vai subir lá em Campo Jordão, então vai lá pra Santa Catarina, correr a praia de frio. O cara limpar fora de frio, é vontade, eu me livre. Você tem que pôr casaco aí, depois começa a esquentar o sol, você tem que tirar tudo, você não sabe onde vai colocar o casaco, você tem que carregar lá na mão. Ah, não, não dá. Não vai comigo, não. Mas a natureza é assim mesmo, né? Natureza, a gente aqui tá, tá, tá nesse mundo aqui, você tem que aguentar tudo, né? Por isso que a gente vai ficando, a pele da gente vai ficando velha, vai ficando, sabe? Porque vai, né, vai se queimando, vai, sei lá, é uma coisa engraçada, né? São sete horas e quarenta e nove minutos, sabendo que amanhã tem Astéria Galvão com o Roberto Carlos Especial. Né, Astéria? Astéria Galvão amanhã tá aqui fazendo a programação aqui do Roberto Carlos Especial. Amanhã ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho, né? A dona dele não vai vir, não. Não vai vir, não, né? Ei, Astéria, bom dia. É isso aí. Eu acho que lá quando eu ligo o telefone, levanta o telefone, é ele. É, como é? É original. Mas tem outra? Ei, menino, eu queria mandar um abraço aqui também pro subprefeito lá de Moreira César, o Manuel. Ei, Manuel, bom dia. O Chico Ancã também que tá nos ouvindo, também com o seu caminhãozinho lá, né? Então, ele tá trabalhando e tá nos ouvindo aí. Ô Chico, bom dia. O Manuel, semana passada, ele conversou comigo, a gente tá pedindo pra prefeitura, tá fazendo a ciclovia ali entre Moreira César e o bairro do Mel. Então, já tá em estudo, né? Já tá estudando pra poder tá fazendo essa ciclovia aí que tem muito fruto de bicicleta passando ali, né? Então, tá um perigo muito grande ali. Mas a prefeitura já tá tomando providência pra tá fazendo essa ciclovia aí. que a gente tá aumentando muito a bicicleta e ainda tá bom, que aumente as bicicletas. Só que tem que, eu acho que tinha que ter o departamento de tanto, começar a educar, fazer as com... Educar as pessoas que andam com bicicleta na cidade e que, puxa vida, bicicleta não tem bão. Entra de qualquer jeito, entra na frente do carro. E aí, tô seguindo, quando você propela um indivíduo desse, aí é motorista que é culpado. Mas, puxa vida, bicicleteiro que entrou na frente, entra na contramão, certo? E outra coisa também que eu acho engraçado. No mercado municipal, já não basta os carrinhos que vêm passando por cima do pé da gente. Bicicleta também. Tem que ver que a pessoa vai empurrando a bicicleta assim, cheia de sacola, bate aquele pedal na perna de pessoa, em roça, em carrinho, eu acho que devia ser proibido, bicicleta, andar dentro do mercado municipal ali, na feira, pra trabalhar o fruco, porque o fruco é muito intenso de pessoa. Então, tira os direitos das pessoas que estão passando ali, então acho que tem que ter. De primeiro eu tinha um guardador de bicicleta, antigamente, pra não estar circulando bicicleta ali dentro, né, da feira, porque atrapalha. Sábado, domingo, vou te contar, é complicado. Para tudo ali, né, as pessoas vão comprar, e aquelas bicicletas estão passando ali, né. É um modo de se pensar, de tirar as bicicletas do meio, da feira, no sábado, domingo, né. Aí o departamento de trânsito aí, sei lá se é cultura, não sei quem é que lida com essa parte, mas vá pensando nisso aí, né, porque atrapalha sim, atrapalha muito, muito, muito. E essas bicicletas que andam nas contramão, antigamente falaram pra gente que ia educar o trânsito, que o agente de trânsito ia educar o trânsito, que ia tirar o talão de multa da mão deles, e eles iam ficar na porta de escola pra poder ajudar as crianças a passar, e também organizar o trânsito de bicicleta, não deixar a bicicleta entrar. Vazou quatro anos e não fizeram nada. Vazou quatro anos aí e não fizeram nada. Continua a mesma porcaria, né. Então, vai uma dica aí pro departamento de trânsito aí, pra ver se induca um pouco as pessoas que andam com bicicleta na cidade. Então, é um veículo bom, é, mas vamos, é, é, vamos educar eles pra poder saber o que pode estar fazendo. Também, né, vai uma dica aí, tá bom? E se você achou que eu tô falando demais, o microfone no meu horário tá aberto aqui, a exposição, são sete horas e cinquenta e quatro minutos. Tá quase terminando o nosso programa. É, o Biro, é, lá, é, o projeto do nosso bairro, como é que tá? Tá indo bem, tá indo bem, muita gente participando lá no Araletama. Amanhã, hoje tem, o Biro? Tem, hoje, amanhã. É, amanhã, amanhã, tudo é a partir das, uma hora, é isso? É, cada dia é um horário, amanhã é na parte da tarde. É, sempre é bom a gente tá falando pra, 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 pra população, pra eles tá indo lá, né? Tem alguma vez, o tempo é muito curto, as pessoas não ficam sabendo, mas precisa sim, né? É, é, a gente tá passando, porque é, é, tudo que é, as coisas que é bom pra cidade e pra comunidade, nós estamos juntos, né, estamos aqui pra estar falando. Isso aí é, vamos por aqui, voltando semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima, bom dia a todos. Fica com Deus.